Hoje em dia, com essa quantidade de canais que a gente tem dos consumidores, as respostas são imediatas e aí você muda totalmente o organograma de trabalho, que outro dia você botava uma peça na rua e depois botava outra e tá tudo certo e agora você precisa responder imediatamente. Quais são os principais desafios de se fazer propaganda num cenário como esse hoje? Cara, eu acho que assim, a gente tá vivendo o momento mais interessante da indústria da comunicação de todos os tempos, porque a gente tem ao mesmo tempo todas as possibilidades de atingir os consumidores das mais diversas formas e a gente tem a oportunidade de aprender em tempo real com aquilo que tá sendo feito. Então a gente, você colocou um negócio no ar, você já sente a temperatura, a repercussão, o que que você pode fazer pra continuar essa conversa com a marca interagindo com os consumidores ali em tempo real. Então isso é incrível. Eu acho que uma coisa que mudou, que a gente tinha antes e que as novelas ainda tem, é que antigamente, na época que eu, menino, quis virar publicitário, como a gente tinha menos meios, era um tiro de canhão. Então, um comercial que passava no intervalo da novela ou que passava no Fantástico, cara, aquilo no dia seguinte as pessoas estavam falando do bordão, estavam cantando a música, estavam fazendo, estavam repetindo a piada. Eu lembro de marcas e marcas que no dia seguinte na escola viravam piada, assim, coisas de... Pode falar marca aqui? Não pode? Coisas de Skol, por exemplo, que no dia seguinte eram repetidas a piada. Isso, esse tiro de canhão único que o país inteiro tá olhando, não existe mais. Por outro lado, a gente tem vários microtiros e que quando eles passam a arrebentação de tudo aquilo que todas as marcas estão falando, de tudo aquilo que o conteúdo, as novelas, as séries estão falando, que o vídeo de um gato que o vizinho tá falando, você concorre com tudo, você não concorre mais só com as marcas, você concorre com absolutamente tudo. Só que quando você consegue passar essa arrebentação, aí o efeito é ainda maior, porque aí você tem a possibilidade de interagir, de continuar essa conversa, de corrigir rota se for necessário e assim por diante. Então, repetindo o que eu falei no começo, acho que é a época mais incrível pra trabalhar em comunicação da história. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma